Ah, que delícia, ô Lázaro, agora me deu uma fome depois de ver esse pão de queijo quentinho, hein Lázaro, com café ralidoce, hein? Pois é, e falando em pão de queijo quentinho, eu lembrei aqui de Hotel Fazenda, o pessoal esteve no Hotel Fazenda, Coninho, é isso? Ah, verdade, você tem que conhecer esse Hotel Fazenda, a gente também fica feliz com as hospedagens da equipe, porque é só lugar bonito e confortável, né Lázaro? Então, eu vi algumas fotos da Kizzi de Maiô, toda bonitona, né, no Hotel Fazenda, Coninho. Ah, foi nesse Hotel Fazenda? Pois é. Mostra as imagens da Kizzi, pode mostrar a nossa equipe? Ela estava assim, assim. Olha lá, olha, que tamanho de perna, olha, é perna para mais de metro. Então, o pessoal se hospedou muito bem, e tem matéria lá também? Tem, o pessoal mostrou um pouquinho desse Hotel Fazenda, que vale a pena você conhecer lá em Auma, se chama Hotel Fazenda Coninho, roda aí, vai lá. E ao meu lado a Andréia Felipe, que é da cidade aqui de Inhauma. Ô Andréia, como que é receber os turistas de toda a região e também de todo o país aqui na sua cidade? É muito agradável, é um prazer para a gente, porque quem procura um Hotel Fazenda quer descanso. E você olhar ao redor é o que nós temos a oferecer, muito verde, coisas naturais, nós procuramos trabalhar com o nosso leite, o nosso queijo, o nosso doce. A cidade, ela trabalha isso de uma forma muito intensa, porque a comunidade é uma comunidade simples, então as pessoas trabalham com isso. Ô Andréia, outro também assunto que é muito importante é o jeito que a população daqui recebe os turistas que vêm de toda parte. Como todo mineiro, nós somos muito hospitaleiros. O povo gosta, o povo tem carinho pelas pessoas, tem curiosidade de saber de onde que veio, de saber a história de cada um. É muito bom isso, eu gosto de receber. É uma coisa bem mineira, é da gente. E a cidade não é diferente. A cidade de Inhauma é uma cidade muito hospitaleira. As pessoas são muito simples, mas são muito agradáveis. Sabe, querem servir, são generosas. Mesmo entre elas, é uma comunidade linda. Eu aprendi muito, vivendo aqui esses 25 anos que eu te falei que eu morei aqui, eu aprendi muito, muito mesmo. E hoje, como empresária, você se sente realizada tendo o seu negócio aqui na cidade de Inhauma? Muito, muito. É uma vitória. Hoje, a minha filha e o meu gênio que tomam conta do empreendimento. E apesar do país estar vivendo um momento muito difícil, nós temos planos, né, de melhorar, de trazer mais gente, porque a gente abranja a região. Belo Horizonte, Curvelo, Sete Lagoas, Pitangui. Então, a gente quer uma coisa mais nacional. Nós temos essa ambição. Olha, então, na hora que você for viajar e estiver passando por esta região aqui de Inhauma, vem aqui e visite os hotéis fazendas de toda a região, que eu garanto para você que não irá se arrepender.